Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar o resultado da Boa Vista. Um resultado bem tranquilo, de uma operação bem alinhada. Hoje em dia a operação já pode se qualificar com outra característica, né? Hoje em dia ela se vê ali como operação de inteligência analítica. Eu acho que é bem alinhado, dados dos movimentos que ela tem feito, toda aquela migração de análise, de apresentação de relatórios para justamente análise de dados, tá? Agora, então, aí na tela com um gráfico bonitinho para dar uma maior clareza de como a empresa se compreende, tá? Eu acho que está bem alinhado ali, não acho que é descasado da realidade. A análise do terceiro trimestre de 2020 aqui na descrição é bem importante. Isso porque, para quem não conhece a empresa, eu dou uma visão mais estrutural do direcionamento da empresa, do que ela tem feito, dos movimentos que ela tem feito, tá? As aquisições mais recentes, tanto o Conduto quanto o Acordo Certo, eu acho, se não me engano, estão aqui também no vídeo ali do quarto trimestre de 2020, tá? Aqui a gente tem mais um trimestre alinhado, mirado ali em novas operações de M&A com o caixa do IPO, então a gente deve ver, são processos mais longos para acontecer, a gente deve ver mais informações sobre isso à medida que vai passar um tempo, até porque eles são com bastante caixa, 850 plus ali, né? 850 para mais milhões de reais em caixa, tá? O acompanhamento, desculpa, de caixa líquida, o acompanhamento da evolução do direcionamento estratégico é justamente o que a gente vê paulatinamente é o que deve trazer um reflexo mais agressivo ali no preço desse ativo à medida que o tempo vai passando, tá? O diligence rápido para a gente justamente ver ali as contas da operação, tá? Estão todas bem positivas, a receita líquida com abertura aí na tela, crescimento de 31,1%, tá? Year on year versus o mesmo período do ano passado, 9,9% versus o trimestre anterior, o primeiro trimestre de 2021. O EBITDA ajustado com crescimento de 49,4% year on year, 2,7% quarter on quarter, isso porque o uso, o EBITDA ali afetado pelas questões, pelos fatores ali que acabam negativando um pouquinho, né? Por aquisições, isso por conservadorismo, então eu pego o que rende menos, o que dá aí um menor crescimento, uma menor evolução, justamente para mesmo avaliando isso daqui através dos dados menos positivos ali, ainda assim vendo ali um direcionamento bem interessante, tá? A margem vai para 42,4% versus 37,2% do segundo trimestre de 2020 e 45,4% do primeiro trimestre de 2021, isso porque isso deve ter aí uma melhoria à medida que a gente vai justamente encaixando ali as novas operações e justamente vendo aquilo ali gerar sinergia, gerar um maior cadastramento de clientes e por aí vai, tá? Então uma operação assim, quando eu olho para o EBITDA ali, basicamente super bem alinhada. Para a informação de todo mundo, o EBITDA menos o CAPEX na tela, eles gostam mais dessa medida aqui que nada mais é do que o EBITDA ali levando em consideração os gastos feitos com o investimento, tá? Se a gente somar o CAPEX a esse EBITDA aí, a gente dá exatamente o EBITDA anterior, então nada de muito mágico ali, é basicamente só entender qual foi a geração de fluxo de caixa compreendendo, é... geração de fluxo de caixa com a operação compreendendo ali o gasto com o capital expenditure, com o gasto de investimento, como se fosse algo justamente descontado automaticamente ali dessa geração de caixa, tá? O lucro líquido ajustado com um crescimento muito forte, 622,3% versus o mesmo período do passado e 19,3% de crescimento versus o período anterior, primeiro trimestre de 2021, tá? Isso retirado os não recorrentes, porque justamente não recorrente não é propriamente algo que a gente tem ali, que levar em consideração para a capacidade da operação de gerou lucro, de qualquer forma, ainda é um rendimento, como a gente pode ver ali pelo pontilhado, muito positivo se a gente considerar os não recorrentes, então não é como se fosse algo problemático. O resultado aqui, a lucratividade muito positiva, mas definitivamente, como sempre, não é o ponto, isso daqui é justamente onde a gente vai chegar com o médio e longo prazo, com a evolução estratégica, com o andamento das implementações de fusão e aquisição e por aí vai, não é algo que a gente precisa avaliar pontualmente nesse período. A abertura do CAPEX na tela, basicamente uma continuidade do esperado, criação de novos algoritmos e novos produtos ali, em forte expansão, e também um gasto com dados considerável, justamente para poder fazer as análises e pegar aqueles algoritmos e fazer o uso daquilo da forma mais completa possível, podendo prover um serviço melhor ainda para os clientes. a informação das evoluções nos M&As mais recentes, as compras, fusões e aquisições mais recentes, aí na tela a gente começa pelo acordo certo, justamente para um pause, para quem quiser dar uma lida, e na sequência a gente vê justamente informações mais recentes da conduta, também para um pause, como eu disse antes, todas as aquisições comentadas no vídeo do quarto trimestre de 2020, aqui embaixo na descrição do vídeo, então você clica ali em mostrar mais, se não me engano, ou mostrar tudo, e ele aparece e lê os links das análises anteriores, aqui embaixo na descrição. Fato da operação, operar com caixa líquido, deixa aberto aí, deixa uma abertura considerável para a expansão, ele já tem inúmeras negociações em andamento, são negociações um pouco mais complexas, já levam alguns meses, e eu prefiro que faça de uma forma mais racional e estruturada, do que sair correndo para fazer 350 mil compras, fusão e aquisição, sem ter um casamento daquilo com a operação, então eu estou bem tranquilo com esse andamento, sem pressa. A abertura por segmento de negócio da operação, só para dar um pouco mais de cor, então para quem quiser dar o pause, a gente vê analytics e relatórios na tela, com algumas informações ali da migração, que dicas de passagem são informações que a gente já vinha acompanhando há algum tempo, na sequência, marketing solutions e soluções ao consumidor, e logo na sequência, dados dados, a gente já vê ali uma redução ali no soluções ao consumidor, então a gente já passa para indicadores de performance no que tange essas soluções para consumidor, justamente para entender com um pouco mais de detalhe, a gente vê que tem muito alinhado com a estratégia, o crescimento ali no número de cadastros, que é o que a operação vê de mais focal nesse primeiro momento, mesmo com as negociações ainda pressionadas pelo momento econômico, onde as pessoas ainda estão com uma dificuldade de manutenção daquele pagamento paulatino ali de negociação feita com relação a crédito. Por último, serviços de recuperação, é algo também que a gente vem acompanhando ali, passando para o digital paulatinamente, nada de novo, nada de muito inovador, nada de diferente do que a gente estava esperando, como dito, a gente tem uma continuidade na tese e os planos de expansão descritos a fundo no vídeo do quarto trimestre de 2020, para quem quiser saber um pouco mais da operação, acho que dá uma visão de longo prazo bem interessante, a operação estruturalmente discutida no vídeo do terceiro trimestre de 2020, a gente aguarda justamente mais mudanças bruscas para poder levar essa análise aqui mais aprofundadamente. Está finalizando, a minha posição está aqui do lado, o IPO não estava com caixa na época, então o IPO ali é o preço de R$12,20 para cliente, e o meu está nos R$10,00, de qualquer forma, assumo responsabilidade pelas compras como um todo, então assumo como se os R$12,20 ali, como se fosse meu também, porque não tenho qualquer preocupação com a dificuldade de ter um rendimento considerável em cima daquele número ali. O R$10,00 foi feito para mim e para cliente também. Muito confiante na agressividade estratégica e visão de longo prazo da empresa, mudando completamente, basicamente pivoting, mudando consideravelmente o direcionamento da operação e indo muito bem até o momento, conseguindo lidar bem com isso, se aproveitando de toda essa abertura mais recente de dados, inclusive eles são uma única empresa brasileira ali com ISO 27701, se não me engano é um número, que trata ali de segurança de dados, então com relação à questão de vazamento de informação, aqui é uma operação que se tem alguma que é a mais segura, é essa daqui que se encontra no momento, está com o ISO 27701, muitos motores de crescimento a serem desenvolvidos, isso daí me deixa bem positivo com relação ao médio e longo prazo da operação, a geração de caixa, e o caixa líquido deixa um forte espaço para fomentar o crescimento dessa operação médio e longo prazo, então zero preocupado com relação à capacidade dela de crescer e de fazer aí fusões e aquisições que sejam bem interessantes para a composição desse portfólio de serviços que ela presta, e vale lembrar que o curto prazo pode continuar, é um delta pressionado, uma vez que a gente tem aí situações políticas, fiscais e por aí vai, que podem afetar de certa forma a precificação desse ativo, não é algo que me preocupa, mas pode pressionar no curto prazo, de qualquer forma um longo prazo muito alinhado, e não tenho pressa nesse momento com a questão ali do andamento que eles estão dando para fusões e aquisições, então acho que o direcionamento está bem positivo para compor com ativos que de fato façam sentido aqui para a composição desse portfólio e a abrangência da operação médio e longo prazo, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com o sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise aqui amanhã, grande abraço, valeu!